70 segundos Ei, DTP Tem como se fosse 17 caras Por causa dos vídeos É, foi que já tá na base Já liguei os bagulhos E a gente vai ficar pronto Ligar o auto A arma, moleque Motoclico um aleatório Que eu não vou tomar DC Tô usando 22 barra 10 Tô usando o auto click Tô usando o auto click Tô usando o auto click Autoclick é o caralho Tô usando o injetado mesmo Ah, nem vou passar esse injetado pra mim Pô, proteja a conta do Pnex aí na base Pelo amor Tô puxado Ô, vou gravar essa porra, mano Agora que não é Bota a musiquinha aí Bota a musiquinha aí, pô Tô procurando nem se onde tá DTP É, do Daider, pô Já pega esse cara aí, pô Se não ouvir, pô Bora instalar ele Mano, eles estão por fake também, mano Não é nem o Sever não, mano É o KBJT mesmo Tá bom Já vamos pegar ele já Ah, deixa ele sair daqui não Deixa ele sair daqui não Desce ele daí Cadê? Saiu? Não Sai de cima dele, pô Sai de cima, sai de cima Vai dropar Ele tá em choque já Entrou em choque Já era, já era, já era Ele vai subir aqui, mano Eu vi ele passando Pô, essa arena é mó leve, né, mano Essa arena é mó leve, né, mano Essa arena é mó leve, né, mano Arena mó leve Ele tá em choque, ó Entrou em choque Já era, já era, já era Ele tá subindo direito, ó Ele vai subir direito Segura o calço Vai, 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 vai Ó, rapaziada, porque não cai pra parede, ó Ó Chega mais, chega mais, chega mais Chega mais, chega mais A base Em cima dele, em cima dele Fica mais distante dele Fica mais distante dele O moleque falou que o over tava lá Ah, que não queira Vai subir? Tá subindo O over tá aqui na, na esquerda Ele correu, correu, correu Tô, tô roxando Tô daqui Moleque, passa agora, filho Tô, tô com a esquerda Pfff Tô com a esquerda Tô com a esquerda Tá em choque, ele, ó Tá nem batendo Morreu E tá na frente a perna 6 aí, velho Mite 14 DTP 9 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 Tem um moleque calçou nem uns 7 mil ainda, velho. Vocês estão no Nether ainda? Olha essa porra desse cara. Tem calça. Você está em choque, mano. Você está muito em choque. O Ivaldo, para de pular aí, irmão. Vai reduzir a borra. Vai reduzir a borra. Vamos preparar, vamos preparar. Bebe até uma força aí, para matar ele logo. Vamos, vamos, vamos. Bota aí, bota aí logo para matar ele. Mini, vamos começar agora. Oi, oi, oi. Puxar do Nether? Ah, a borra vai puxar. Vou guardar a minha fake aqui então, mano. Já guardei a minha. Vou guardar a minha. Olha, tem tipo uma casa aqui no deserto. Põe ela aí, olha. A minha está lá. Vamos PK7? PK7? Você está falando? Sim, sim, sim. Vamos que a gente tem que ir. Você tem que pegar os cara lá aqui, né? Vamos, 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 vamos. O cara não morre, velho. Ela precisa pegar ele lá em cima da fracasinha do deserto, hein? E a borda tá fechando, tem que derrubar velho Era a próxima borda, já fecha de novo Não, a gente tá pegando pelo menos matar um cara Vai matar isso daqui Derrubam aí Estão de arco mano, olha isso Ele não fica sem sete também não? Derrubei, derrubei um monte de esquina, derrubei um monte de esquina Aproveita, aproveita Eu tô aqui, eu tô aqui Morreu isso daqui velho, pelo amor deus Cadê? Cadê esse cara? Não caiu ninguém Joga pra porra, joga pra porra Merda esse cara velho Porra Ah velho Mano, eu tô murchando aqui Tu mandou eu ficar na casa de areia velho Mano, eu achei que ele ia... Mano, lá não fecha mano Esquece, volta, volta Foda-se, fica aqui Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Não ruxa não, não ruxa não Não gasta essa aqui agora não Olha, o N5T tá ruxando nós, ó Ah mano, fechou lá dentro Era pra ter ficado aqui no canto Agora, o N5T tá ruxando A gente tirou um, fazer de ficha A gente tirou um de defesas Vai Viveu um nosso também Era as fakes Vocês fecharam as fakes? Eu tirei no momento que fechou Ha, é foda bicho Eita Deixou do Kinnak 2 Morreu 2 Morreu 2 Morreu cem SOL Era fake Mordendo Foi borrada Acho que o Kinnak Não trajo a arma aí não Mano, os moleque falando E aí, Mitch, como se tivesse sido eles que... Não, como se tivesse sido eles que... Que tavam... Tinha matado as nossas fakes, tá ligado? Pra abrir de novo a gente vai lá na DTP Vou fechar a borda de novo A borda fechou aqui de quanto em quanto tempo Nossa, é bem acelerado aqui Vamos ficar perto Eu derrubei, derrubei um deles Eles estão aonde? Salvamos, salvamos, então Era a plataforma do deserto, né? Eles estão aonde? Néder Mesmo canto praticamente Já bora, bora, bora Eles estão fugidos da borda Eles estão fugidos da borda Peguei um aqui, ó Pedro, não sei o que Pedro, não sei o que Pedro A Pedro A Vou tentar levar aqui Eles estão indo pro gelo Tenta levar Foca o Pedro A ainda Mas foca direito Tem que tirar eles aqui do meio Tem que tirar eles aqui do meio Tem um aqui, calma Vamos colocar nesse Pedro A aqui Isso, isola um aí Que eu vou tentar tirar eles aqui do meio Baixa a moto do kit Um pouquinho O jogador foi removido por kit alternativo Ufa rico, removido Caralho, mano Que merda Vai, Kinex Merda, velho E aí, mano, vocês estão aonde, mano? Eles estão no meio ainda Parar em general Parar em general Parar em general Vai, 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 vai Fudeu, se fudeu Tem nem como Matar, velho Eles vieram ajudar ele Aí, boa Ah, velho Minha conta morreu, mano O Fênix matou, velho Boa Boa, sai daí, dois Meu Deus Meu Deus, velho Meu Deus, velho Tu é muito ruim, mano Meu Deus Cara, horrível Cara, ruim porque o Fênix tava matando a fake lá, cara Eu fui na fake tentar bater no Fênix Não, não bate nem ele, não Não, relaxe, relaxe Deixa ele se quebrar, deixa ele se quebrar, então Bora no, bora no Fênix, bora no Fênix Não, 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 não Eles tão ajudando a gente Não, no rush é de chisteza, relaxe Mano, o cu, velho Os caras tão em 4, Kinex O que que farei aí, velho? Mas o foco é DTP, mano Eles não tão se focando? Eles tão se focando, eu acho Ó, aqui ó DTP tá no cantinho DTP tá no cantinho DTP tá no cantinho SE Não, espera abrir, espera abrir Tem que esperar a borda Não adianta Volta, volta Volta, volta Vem neve, vem neve, fica neve aqui Vem neve, vem neve, fica neve aqui Os moleques tão em choque lá, mano Guarda a sede Guarda a sede Guarda a sede Guardando aqui, pô Aí, não fala nada, mano Esse moleque da NXT, puta que pariu Fala nada de tu, mano Tu no meio do bagulho Vai tomar a base Um cara, ele tava matando duas, velho Não tem nem explicado nem explicado não, velho Tu é a mim mesmo Ah, foda-se O cara ganha de NXT Só admitir, velho Fica de porra Cara, eu tô gravando Relaxa, relaxa, pô Relaxa Fica aqui na base, pô, Jorginho Bora pra ir com tudo, mano Tô na preta agora Mano, os cara trazem arco, mano Pro bagulho, mano Vai tomar no cu Vítico xalope Vítico xalope Ô mano, mas se eles continuarem ali na hora da borda, mano Dá pra gente fazer um estrago Ah! Não Mas eles vão correr, velho Certeza Mas mesmo assim, dá pra agitar Quando faltar um minuto, a gente vai lá, velho Todo mundo equinote Tem que esperar um pouco por lá, Jorginho Tem que esperar um pouco por lá, Jorginho Mano, esse cara da NXT com tag youtuber tá irritando, mano Eita, caralho, olha aí Caralho Vai ser, vai ser pra ficar lá dentro agora, pô Não pode deixar eles entrar, pô Não pode deixar eles entrar, pô Se concentra aqui Se concentra aqui Se concentra aqui no meio, né Tô aqui na frente, já Bebe pot, bora, bora, bora Bebe pot Que pota, mano Bota não, seu maluco Bota, bota, caralho Bota SE Você tá perdendo? Vem, 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 mano SE A gente tá ruxando A gente tá ruxando A gente tá ruxando É porque senão eles vão correr pro meio, pô Meu Deus Eles vão correr pro meio Eles vão correr pro meio Eles vão correr pro meio, Gabiru Fica, 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 fica Fica aqui, que eu não tô contigo Pega ele Ah, cara Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Fica em cima dele, não Cuidado com a costa aí, viu Vou olhar as costas Pode shift aí Pode shift aí Pode shift aí Caralho 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 Ó, aqui Dá que bate certo aí, pô Ah, pelo amor de Deus É, esse moleque não dura mais muito tempo não, mano Tá fudido esse cara aí Calma assim Calma direito Bora Abaido 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 Vem, chamele Oh cerrei Fene, eu vou levar a noite Tá vendo, eu não lanço É, não, ele tem tudo Ah, capira Tô tirando aqui esse cara Técou, técou, técou Ô, cuidado aí, tá fechando, tá fechando Tá saindo aí Porra, bota, 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 agora já era, velho Agora tem mais carga, não Bota, bota, bota Agora é dedo no cu e gritaria Cara, vamos galera, nós tá em mais Maior número, vamos, 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 vamos Os caras não vão, deixa a gente Se liga, tudo Bora, bora, bora Só tem, só tem eles grudados Ó, vem pra onde eles foram, vem pra onde eles foram Deixa eles sentirem, deixa eles sentirem Tem gente nas costas, viu, batendo Gente, isso aí, mano Ó, vem no Ragnarok aqui, ó Mano, a gente tem que ficar tudo junto, velho Pode se separar não, mano Concentra aqui, ó No azul, concentra no azul aqui, todo mundo Concentra no azul aqui, todo mundo Nossa, mano, o counter daqui é cabuloso, velho Mano, a gente tem que ficar junto, velho Os caras tem vídeo Se separar, fodeu Vem no azul aqui, todo mundo Ó, o moleque acaba sem calça Vem no azul aqui, todo mundo Carretando daqui Tá todo mundo no azul? Sim Ele tá todo mundo no azul não, cara Tá a maioria, tá a maioria Porque tem muita gente aqui, mano O nosso caiu, o nosso caiu Largou Ó, os moleque estão todos parados aqui, mano A lã amarela Mano, reagrupa na lã azul aí, todo mundo Tem, mano Tem, mano, tem Ela reagrupa, mano Reagrupa na vermelha Reagrupa, velho Ó, os caras estão se batendo Ele tem DTP, velho Tá só dando KNOCK pra lá, dá DTP Tem que deixar os caras quebrar um pouco Tem que deixar os caras quebrar um pouco Dá KNOCK pra lá Ó, fica dando KNOCK pros caras lá E aí, o moleque tá achando que me gruda, mano Podre 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 E aí, o moleque tá achando que me gruda, mano Eu tenho duas contas E aí, a tua conta que você tá aqui Acho que é o DFG Rapaziada, indo bem, Zé? Aqui também, mano Vem lá, vim lá Eu só da lã azul aqui, virando os caras Os caras estão se batendo Só tomar dois, cara Não, mano Só vem aqui, pô Os caras estão batendo e tirando os caras daqui Não põe os caras pra cá, não Os caras da DTP estão todos aqui, velho Não, não, vai atrás de... Vem vermelho Vem vermelho Vem vermelho Vem vermelho Vem vermelho Vem vermelho Só guarda aqui Só guarda 7 Os caras ta vindo atrás da gente Os caras estão vindo atrás da gente A gente vai ter que ir pra cima da NXD, mano. Os caras estão focando em nós. Eles estão se quebrando lá, eles estão se quebrando lá. Então não, pô, a NXD tá parada ali, ó. Ali, ó. Vem pra cima da NXD aqui, ó. Vem pra cima da NXD. Não dá pra ruxar a NXD agora. Não é ruxar eles, é trazer a DTP pra eles. Não dá pra ruxar. Não dá pra ruxar. É, ó. Só pra dar uma noção. Quanto é que você tem? Seis. 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 Quando está no pulso. Quase. Seis. O Wolver que está focando na gente Vai estar na próxima dúvida Brilão vermelha Último capacete No último set E deve ter que guardar set Filho vou te dar um set Não tem ninguém Verde não tem ninguém Estou aqui Pegou? Catei Deixa eu te dar também Deixa eu te dar um set Não, não, não Dá set Vou ficar defendendo por vocês Agora está ruim Agora Vai Agora Tem um NXT sem capacete É eu? É tu? Pegou o Kinect? Boa 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 É Kinect vai só... Mano, vai do PVP, cara. Não murcha não aqui. Tem força ainda, Kinect? Tenho, tenho. A gente tem que ficar juntos, né, mano? Isso aqui, ó. Não, você fica sozinho aí. A gente vai morrer aqui, tu vai te enrolando. Vai ficar NXT contra TTP. Caralho. Só usar força no final, mano. Quebrar meu capa. Corri, mano. Bora, Kinect. Tenta levar menos risco que tem que seguir aí. Já era. Tô sem capa, Zé. Tá tendo live, tá? Tô sem capa, Zé. Tô todo quebrado, rapaziada. Tô sem capa. É isso. Valeu, rapaziada. Tô resistindo o máximo aqui que dá. Mas tá foda. Tô trocando na mão, mano. Senão eu morro. E advanced? Nossa, mano. Acabou tudo, mano. Já era pra mim, azedul. Maome Razaou. E mais um, é, morri É isso, né É, Kim, o que que tu consegui fazer aí? Vou ver o vídeo aqui Vou ver o vídeo aqui, já vamos É, guarda certo, mano Os caras não vão focar você